Eu vim para agregar mesmo o time do Ferroviário e o que eu puder fazer por esse time, eu vou honrar. E se Deus quiser, esse time aqui vai subir para a Série B. Depende de mim, esse ano ele sobe. Wesley, chave virada. Agora o foco é nessa preparação para a Série C que se aproxima. É uma competição onde o Ferroviário tem a prioridade de alcançar o acesso. Você fala bastante disso aqui internamente no treino. Agora é uma situação também que você vai poder jogar, né? É, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Ferroviário vem me dando. A gente sabe da importância da Série C. A gente também sabe a importância do acesso, que é o mais esperado pelo clube. Então assim, eu acho que a gente já fez uma boa campanha no estadual. Isso prova para todo mundo, até para a torcida e a diretoria, que a gente tem um elenco muito bem qualificado, uma comissão muito bem profissional. A gente sabe da importância que é a Série C. Então a gente vem trabalhando durante a semana. A gente sabe a importância do jogo agora, dia 29. A gente está se preparando aqui muito bem para que a gente possa chegar na Paraíba. A gente conseguir os três pontos, que é o mais importante. Para a gente começar com o pé direito. E se Deus quiser, meu maior foco, minha maior missão é subir esse time para a Série B. Fala assim do teu sentimento agora, ali mesmo, de poder jogar. Passado todo esse tempo aí que tu estava só treinando. Agora, realmente vai poder fazer tua ré-estreia com o Flamengo do Ferroviário. Feliz, motivado? Ah, cara, sempre quando eu venho para cá, desde o ano passado, eu sempre fiquei motivado, sempre fui feliz aqui. Agora, sabendo que eu posso jogar Série C, né? Sabendo que eu posso estrear, estava só treinando durante quase dois meses. Estava meio que triste, vendo meus colegas, meus companheiros jogando no estadual. Não pudei jogar porque eu estou aí pelo Ceará. Mas agora sim, agora chegou a minha hora, chegou a minha oportunidade. É uma grande oportunidade, não só para mim, mas para o meu elenco todo, né? Então agora sim, agora estou focado, estou trabalhando para que a gente possa chegar no Botafogo da Pará e a gente buscar os três pontos. Como é que tem sido aí, você conversa com o Francisco Diá, até para estar bem focado mesmo para essa estreia, como é que tem sido os trabalhos com ele? Ah, cara, a gente vem trabalhando durante a semana, ele vem conversando comigo bastante. A gente vem conversando, trocando umas ideias muito, muito boas. Ele pede para que eu possa focar, possa trabalhar, que eu possa vir para ajudar, para somar. E eu dei toda a certeza do mundo que eu vim para somar, que eu vim para agregar mesmo o time do Ferroviário. E o que eu puder fazer por esse time, eu vou honrar. E se Deus quiser, esse time aqui vai subir para a Série B. Depende de mim, esse ano ele sobe.